Se a gente tem um sistema de gestão, se a gente tem algum tipo de objetivo a ser alcançado e esse objetivo não é alcançado, a gente tem aí um problema. E é justamente a partir daí que a gente começa todo esse método de análise e solução de problemas. Se não houver a identificação dos problemas, a gente não consegue solucioná-los. O primeiro passo de tudo é entender que problemas acontecem e problemas são oportunidades de melhorar resultado. Esse é um ponto muito importante. Esse método de análise e solução de problemas é muito interessante, muito aplicado em grandes empresas, faz muito sentido porque justamente ele trabalha com o racional de que somos capazes de aprender, de aprender com as ações realizadas no passado e uma vez que somos capazes de aprender com o que aconteceu, a gente é capaz de fazer diferente e, naturalmente, de fazer melhor. O racional é sempre eliminar a maior quantidade de erros, de falhas, de interferências que podem acontecer num processo e fazer a maior parte das vezes as coisas que acontecem de forma positiva, que contribuem para o resultado esperado do processo. Mas, então, para que a gente tenha uma noção clara do que é um problema, problema é a diferença entre o resultado realizado e o resultado planejado. A primeira coisa para a gente identificar isso é a gente ter uma etapa de planejamento, alinhamento de expectativas, isso é muito importante. Eu trago aqui aquela máxima que diz, quem não mede, não gerencia. Então, para que a gente possa ter um método de solução de problemas, a gente tem que medir alguma coisa, a começar pelo problema propriamente dito. Na sequência disso, a gente começa a aprofundar nesse problema e entender quais são as variáveis que influenciam para que aquele problema tenha acontecido. E aí nasce o MASP, o método para analisar e solucionar esse problema. Como que eu posso organizar meu raciocínio para, dado que eu tenho um problema, eu aprofundar nele e conseguir usar um passo a passo racional, que vai me permitir identificar a causa raiz de um problema. Vocês vão ouvir falar em alguns momentos sobre isso, causa raiz. Todo mundo que trabalha com problema, que trabalha com solução de problema, vai sempre ter essa visão clara do que é a causa raiz de um problema. E eu trago para você, causa raiz de um problema é a causa fundamental, a grande origem. Aquela causa que, uma vez tratada, não vai ocorrer novamente. Então o nosso grande desafio é encontrar as causas raízes e bloqueá-las. Porque a pior coisa que tem é a gente ter um problema, está com um problema de infiltração na parede. Eu vou lá e passo a tinta na parede. Vai chover, vai acontecer o problema de novo. Então eu não ataquei a causa raiz, que provavelmente suponhamos que seja a infiltração na laje. Então a gente tem que, dentro do processo de investigação de problema, entender claramente a importância de se buscar a causa raiz. E a causa raiz vem com análise, ela vem com estudo, ela normalmente não é a primeira solução que é colocada na mesa e normalmente não é a solução mais fácil. Esse é um grande dilema. O mais fácil normalmente nunca é o melhor. Então, o segredo, o MASP, ele é um método que vai organizar o seu raciocínio para que você não tome decisões precipitadas. Para que você consiga tomar decisão estruturada, de modo a ter a tranquilidade que foi identificado, qual que era a causa raiz. E uma vez identificado, a gente vai tomar uma decisão assertiva, que vai garantir a perpetuidade do processo. Eu acho que perpetuidade é um nome muito complicado de se falar, principalmente em um processo empresarial que muda a todo instante, mas pelo menos vai garantir que aquela besteira ali, que aquela falha não aconteça novamente. Agora, quando a gente fala de problemas, é interessante destacar também o porquê que eles acontecem. Tem muita empresa que fala assim, não, deu problema, demite o cara, corta logo, tal. E muitas vezes, a maior parte das vezes, a falha humana não é a causa raiz do problema. Seria, claro, se fosse uma atitude comportamental, uma sabotagem, uma situação desse tipo, que é muito raro de acontecer. A maior parte das vezes existe essa relação muito positiva. Então, entre empregado e empregadora, e pelo menos a gente tem que se esforçar para manter isso. E essa questão de fazer de forma intencional, raramente aparece. A gente traz aqui um gráfico que mostra que 42% em geral dos problemas são falta de planejamento. 29%, quase 30%, falta de treinamento, inexperiência. 14%, condições físicas. De 12%, problemas emocionais, cansaço, desânimo. Só 1,6% erro emocional. Então, a gente tem que, nesse momento, entender que quando acontece um problema, a gente tem que procurar estudar as variáveis que influenciam e o porquê que ele aconteceu. Então, criticar processos e não pessoas. Porque se o problema está acontecendo, naturalmente as pessoas fazem parte. Todo processo empresarial tem alguém que conduz aquele processo. Ou seja, uma pessoa, normalmente um grande responsável, ou um grupo de pessoas. Beleza, mas quando a gente vai estudar um problema, a gente nunca deve considerar, nunca com todo o cuidado, mas de forma geral, a gente tem que considerar os processos. É o que a gente diz ser gentil com pessoas e duro, rigoroso com processos. Se a pessoa não fez, como foi o processo de treinamento? Como foi o processo de orientação? Como foi a capacitação da pessoa em relação àquilo? O que dizem os manuais? Está tudo certo? Qual era o planejamento de atividades para que a gente pudesse alcançar aquele resultado? Enfim, quando a gente vai identificar um problema, é muito importante a gente atacar a causa raiz e considerar os processos por trás dessa atividade. Esse conceito de qualidade, de problema, ele é muito importante e tem que estar disseminado em todos os níveis da organização. Isso é muito legal. O ideal é que todo mundo tenha noção clara de quais são os seus indicadores, os indicadores que orientam os seus resultados e qual é a influência do seu trabalho naquele indicador. toda a pirâmide organizacional, da alta administração, a equipe tática de engenheiros, coordenadores, supervisores, a equipe operacional. Todo mundo deve saber. Por que isso? Porque a gente sabe quanto antes os problemas forem identificados, antes a gente consegue reduzir e mitigar os desperdícios oriundos desse problema. Então, naturalmente, se a gente tem um problema que a gente consegue bloquear no início da sequência de produção, a gente já consegue eliminar uma perda possível quando se compara a identificação daquele problema lá no final da cadeia. No final da cadeia, muitos processamentos já foram feitos, muitos materiais foram perdidos, muito tempo, muita mão de obra, muito recurso, muito dinheiro. Então, o que a gente sabe é quanto antes a gente identificar um problema, menor o custo da solução. Outra coisa muito importante também. Alguns indicadores, alguns problemas, a gente não precisa de esperar acontecer para agir. A gente avalia muito isso quando a gente monitora indicadores de frequência mensal. Então, por exemplo, se eu tenho um indicador de volume de produção mensal, eu não vou esperar dar o dia 31 para ver se eu bati ou não bati a meta. Eu consigo estabelecer mecanismos de gestão e controle que eu vou acompanhando minha performance dia a dia, semana a semana. E consigo, por isso, ter muito mais agilidade para intervir e solucionar possíveis problemas que venham a acontecer. Então, quando se trata de detecção de problemas, é muito importante que a gente tenha mecanismos para acompanhar o mais rápido possível para que a gente possa tomar as ações o mais rápido possível e reduzir, assim, o máximo dos desperdícios. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.